Olá pessoal, e a nossa querida Thaís Reis postou um vídeo nas suas redes sociais mostrando vários presentes que ela ganhou dos fãs para o seu bebê. Gente, é uma coisa mais linda e fofa que a outra. E antes de começar o vídeo, quero pedir para você que está assistindo deixar o joinha, se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Lembrando que a gente tem vídeo de Biel e Thaís aqui todos os dias no canal, então fica ligadinho. Vamos assistir o vídeo? Tem sapatinho, cheirinho de mamãe aqui, a da Natura Bebê. Olha esse bode lindo. Embaixo do bode, olha tanta coisa aqui. De neném. Olha isso. Cada coisa mais linda que a outra. Urso. Peguei suporte para celular. Ganhei. Ó, para sobremesa. Guarda-chuva temos. E é lindo esse, viu? Todo do Mickey, ó. Estava precisando de um guarda-chuva, rapaz. Para descer nos lugares que às vezes está chovendo, está no carro. Aí eu ganhei aqui. Olha que coisa mais linda. Da Zuartes, ó. Ela faz de biscuit. Olha os detalhes, gente. Que coisa mais linda. Isso aqui é para usar para passar manteiga. Aí tem de sobremesa. Olha, gente, que coisa linda. Para vocês que gostam de biscuit. Ó, que perfeição que ela faz. Olha, espátula. Olha, gente.